Esse domingo começou com uma das notícias mais tristes dos últimos dias, a morte de uma das grandes vozes da música popular brasileira aconteceu em São Paulo, vou trazer para vocês todos os detalhes dessa tristeza que infelizmente chega aos nossos corações e não só ela tá gente, outras pessoas estavam envolvidas nessa situação tão triste né, que é a morte de um familiar os detalhes eu vou trazer para vocês a partir de agora, também vou trazer para vocês notícias muito tristes vindo dela uma das grandes vozes, fez muito sucesso nos anos 80 com aquele grupo infantil né, quem não se lembra do Balão Mágico né onde Simone realmente foi um dos destaques e vocês sabem que algumas semanas atrás infelizmente né, para a tristeza de todos nós fãs ela foi diagnosticada com câncer e vinha fazendo tratamento, eu tenho os últimos detalhes, as últimas notícias, as últimas imagens de Simone são duas notícias nesse vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coraçãozinho para todo mundo conto aí debaixo também, eu vou deixar para vocês o link do meu Instagram, dos meus outros canais e do meu videoclipe novo conto com vocês meninas e meninos e mais uma vez, gratidão pelos mais de meio milhão de inscritos e os mais de 110 milhões de visualizações aqui no canal já já conversamos sobre a situação triste de Simone, mas vamos começar gente, com a tragédia né que acaba de ser divulgado, acaba de ser noticiado pelos principais sites de notícia, pela televisão também pois é, a cantora gente, ela morreu em uma tragédia em São Paulo tá, foi um acidente e não só isso ela morreu em companhia do namorado tá, olha os detalhes dessa notícia bem, a cantora de 20 anos morreu em um acidente de trânsito no interior de São Paulo seu namorado que dirigiu o veículo também faleceu segundo relatos, carro estava em alta velocidade e chocou-se contra a carreta a cantora Moniele Beatriz, de 20 anos, morreu em um acidente de trânsito na cidade de Valentim Gentil, no interior de São Paulo na noite de ontem, tá, de acordo com a polícia da cidade o veículo era conduzido por Rony Luiz da Silva, de 25 anos namorado da vítima, que também morreu os relatos dão conta de que o carro em que estava o casal trafegava em alta velocidade e chocou-se violentamente com uma carreta que fazia uma conversão para entrar na avenida Tiradentes a batida foi chamada, olha isso gente, prestem atenção tá quando estamos dirigindo temos que ir na velocidade temos muito cuidado com o que está acontecendo porque não é só dirigirmos né, nós temos que estar também prestando atenção em tudo que está acontecendo ao nosso redor a batida fez com que o veículo entrasse embaixo do caminhão e deixasse Rony e Moniele presos às ferragens o serviço de atendimento móvel de urgência o Sabu foi chamado, mas o casal não resistiu aos ferimentos o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro mas o resultado deu negativo bem, Moniele era cantora da banda Bond do Barão até julho deste ano, quando passou a dedicar-se a carreira solo sua morte foi lamentada pelo grupo hoje, nossa Moni, amiga e parceira de tanto tempo foi brilhar e soltar sua voz no céu ela havia se desligado da banda em julho mas continuava e continuará sempre em nossos corações publicou no Instagram e o que nós desejamos é que os fãs, a família tenham muitas forças, né gente nesse momento tão difícil que é para superar essa morte esquecer nunca, mas temos que continuar nossas vidas bem, a situação de Simoni, graças a Deus, né gente ela está aí, viva, né fazendo o tratamento de quimioterapia só que com a quimioterapia vem também as consequências, né e nem sempre são as mais agradáveis, tá após queda de cabelo Simoni exibe novo visual resignificar bem, a cantora que está passando por processo de quimioterapia está usando laços, já que seus fios naturais já começaram a cair devido à quimioterapia a cantora Simoni usou as redes sociais da semana para mostrar o seu mais novo visual artista que está tratando um câncer de intestino entrou na onda do laces, né das perucas, devido à queda de cabelos provocada pela quimioterapia empolgada, ela mostrou as diferentes possibilidades com as perucas e desabafou sobre a nova fase desapegando da vaidade e me apegando cada vez mais à vida resignificar de cara limpa e coração aberto amando o meu cabelo curto me sentindo linda contou Simoni nos stories ao provar uma peruca mais longa ela acrescentou hoje coloquei pela primeira vez a minha full lace olha que cabelo o meu já não tem quase mais nada, gente está super ralinho não ralou, está ralinho então pedi para fazerem o full lace para mim bem, apesar de estar aí, né gente sofrendo com essa doença, né que tem tirado a vida de milhares milhões de pessoas todos os anos no Brasil e no mundo afora ela continua com um sorriso no rosto, né e o que nós queremos realmente é que esse sorriso se transforme em cura e que em breve ela possa voltar para os braços não só da família, mas dos fãs também um grande abraço para você compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo até já